Oi, oi, gente! Como é que cês tão? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog do Hopi Hari, gente. Olha só, não sei o que vai dar esse vlog, porque sempre que eu tento fazer vlog assim, eu esqueço de gravar, ou então eu fico com vergonha. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se não der, aí eu nem posso. Se eu tiver vendo é porque deu. A minha irmã dormindo aqui. Gente, então vai ser passeio com a escola, então eu vou com meus amigos da sala. Apesar que assim, na minha sala poucas pessoas vão, acho que tipo 4 ou 5 pessoas da minha sala. Mas enfim, tipo, vou gravar tudo pra vocês e eu já estou atrasada. Na verdade eu não tô, gente. É porque tipo assim, eu ia acordar 4 horas da manhã pra começar a me arrumar e acordei 4h40. Mas até que eu consegui rápido, porque eu fui tomar banho, eu lavei o meu cabelo, finalizei o cabelo. Agora eu vou tentar secar ele com o difusor um pouquinho, porque ele tá muito molhado. E depois eu vou começar a me arrumar, tenho que ajeitar a minha mala, meu look, o segundo look também, caso eu vá no brinquedo de água, que eu acho que eu não vou porque hoje provavelmente vai estar bem frio. Mas vamos ver que eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Vou secar meu cabelo agora. Nem consegui fazer a introdução direito, porque tô com pressa. Mas enfim, se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. Gente, já vi minha roupa, só que não é certeza ainda que eu vou com ela, no momento eu tô passando minha calça. Enquanto isso eu vou fazer minha maquiagem, porque estou atrasada. Momento de tensão, concentração. Olha! Gente, eu nunca tinha conseguido fazer uma alinhada assim. Chocada, passada. Ai, eu meia. Quero ver que eu consegui fazer igual. É, gente, eu já sabia que não ia conseguir fazer igual mesmo. Ai, gente, que ódio. Eu tiro foto assim de lado e tá tudo certo. Terminei a maquiagem, gente, agora eu vou montar minha necessaire. Vou colocar algumas maquiagens, bem poucas assim, tipo pó, medo de não poder entrar e a mulher fazer eu jogar no lixo. Hum, não. Vou levar só o pó mesmo. Um batonzinho, um rímel, roupa e escova de dente também, porque eu vou ajudar a escova de dente quando eu vou sair e ficar o dia inteiro fora. Às vezes eu nem uso, mas eu levo mesmo assim. Gente, aqui ó, minha necessaire, eu coloquei algumas maquiagens. Eu peguei esse creminho aqui, porque não pode levar desodorante, aí na falta eu uso isso daqui. Se precisar, né, uma observação, gente, não levem desodorante. Nem rolou um, nem de nenhum jeito, gente, não pode. Eles não deixam entrar. Aí eu vou levar a escova de dente, que eu falei pra vocês. Passa perfume, perfume também não pode levar por conta que é de vidro. Eu acho que se for de plástico, pode. Mas não é certeza, porque eu nunca vi ninguém falando que não pode levar perfume. Aí aqui também, que é um potinho de creme, eu vou botar álcool em gel. E vou deixar aqui também. Gente, eu vou mostrar meu look pra vocês, é esse daqui. Coloquei essa calça bege, que eu tô apaixonada, gente. Só uso ela agora. Aí o meu All Star, e botei esse cropped aqui, ó. Enfim, gente, eu amei. Passa perfume. Daí eu tô com esse óculos aqui, ó. Só pra ficar style. E como tá frio, gente, eu vou ir com esse moletom aqui, ó. Meio cropped também. Depois eu vou tirar, provavelmente eu vou ficar sem lá no parque. Tô levando também roupa reserva. Então aqui tem um short e uma camiseta. Na verdade não é reserva. É caso eu vá no brinquedo de água, daí eu coloco. Pra não ir de calça e ficar com a calça pesada, molhada ainda, a bolsa. Mas eu tenho quase certeza que eu não vou, gente. Então já tô colocando aqui minhas coisinhas. Colocar as comidas também. E eu acho que é só isso. O que foi? Gente, o vlogzinho de hoje é assim. Partiu o hop. Até que tem bastante gente. É o dia da Marjorie, dia dos monstros lá. Gente, nada a ver. É a noite dela hoje, tá? Porque é a noite dos horrores. Então é a noite dele. É a noite dele. Errou o pronome. Transfobia, senhor. Vocês estão vendo, né? Cancelem, cancelem. Merece. Gente, estamos indo pro ônibus. Tá com a luzinha. Vlogzinho de hoje. Gente, a gente tá no meio da rua indo pro ônibus. Oi, gatinhos. Gatinhas. Sem pronome. Estamos no ônibus. Vai sair no vlog dia inteiro, amiga. Estamos aqui no hop agora. Com essa barra da gigante pequenininha. E aí... 11 horas. 11 horas? Decepcionadas, porque a gente entrou uma hora depois do parque abrir. Gente, deu muita confusão. Meu Deus do céu. Mas entramos. Gente, estamos aqui. Indo em busca de um brinquedo pra gente ir. E como é que é o nome daquele, amiga? Que você tá indo? Super bem, né? Não sei como é o nome, mas eu sei que eu não sei. É um que dá uma volta assim, gente. E fica de ponta cabeça. Eu nunca fui naquele. E aí a gente... Caindo. Eu nunca vim pra esse lado do parque, gente. E já vim várias vezes aqui. Gente, olha lá. Meu Deus do céu. Você tá fazendo o meu vlog? A gente não vai ver se a gente não entra na fila com ele. Ele não pode cortar a fila, né, gente? Não, é porque não dava mesmo. É, eu cortaria também, só que não dava pra cortar. Tá, 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 tá. Meu Deus do céu. Ele tá petindo nessa igreja. Mano, é de boa hoje. Mano, me incomoda por baixo. O que que é meu? Mano, me incomoda. Eu morro de medo. Tá pegando. Tá pegando. Tá pegando. Pelo, meus amigos. Acompanha. Mas não se perde. Meu Deus. Mano, eu vou perder esse celular. Vou perder esse celular. Ai, eu tô com medo. Meu Deus. Meu Deus. Peraí. Já chega? Nossa! Bota pra subir. Bota pra subir. Bota pra subir. Eu fiquei com mais medo de perder o celular do que o medo do brinquedo, medo de cair. Tô viva. Gente, a gente foi no Jô Últion. Nossa, foi tudo embolado. Amigo, acho que é pra lá. Ah, não, é pra lá mesmo, tem que descer. E, gente, eu gravei, cara. Eu tava com mais medo de perder o celular do que perder a vida lá naquele brinquedo. Mas, real, gente, aquele brinquedo. Eu amo demais, mas dá muito medo. O que você achou? Então, é porque eu já achei isso, mas eu não sabia que era desse jeito. Eu não lembrava, na verdade. É, tipo, toda vez que vai, você se surpreende. Eu acho que a gente tá indo pro lado errado. Não tá, não, ó. Dá a volta aqui, ó. Ah, tá. E aí, tipo, toda hora a gente sai de um grupinho pra outro, gente. Daí, tipo, agora a gente tá nós duas de novo. Aí... Indo pra outro grupinho. Indo pra outro grupinho. O grupinho que a gente tava antes, eles foram pra Montanha Russa e a gente não queria ir. E aí a gente foi com outro grupinho. Agora a gente tá voltando com... Enfim, vocês entenderam, né? Não sei explicar nada. Eu quero comer. Só que eu só vou quando todo mundo fofo. Ai, gente, que tudo. Tava aqui na fila do brinquedo e veio umas meninas tira foto comigo. Muito fofas. As duas. Eu esqueci de falar que eu tava gravando vlogs e não mostrava pra vocês elas. Muito fofas. Ai, mas muito fofas. Eu espero que elas me marquem lá no Insta, que aí eu reposto. Então, galerinha, estamos aqui na Montanha Russa do... Super bem. Super bem. E é aquela que faz assim, ó. É aquela que faz assim, ó. Olha o matagal lá atrás. Mostra aí o matagal lá atrás. É tudo mato, ó. Olha isso. Não, real, uma floresta, gente. Tô com medo, mas tamo indo, né? Nunca fui nesse, gente. Oi, lindis. E aí depois a gente vai comer, gente. Tô passando mal. Nesse eu não vou conseguir gravar, mas depois eu mostro pra vocês como é que é. Não sei o que é que é. Meu Deus do céu, eu amei. Foi demais, foi demais. Gente, sério, foi o melhor que eu fui até agora. Eu tô apaixonada, eu quero ir de novo. Ai, meu Deus. Eu tô jogada. Não, gente, mil vezes melhor do que a Montanha Russa de madeira. Eu odeio. Aquela lá você tem a sensação da morte mesmo. Gente, ele pediu pra aparecer no meu vídeo. Depois se inscreve lá. Nem conhece, gente. Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Gente, a gente comeu e esqueci de gravar. A gente tá com muita fome e aí não deu muito esperado. Gente, a fome era tanto. Olha, só sobrou isso de batata pra mostrar. Ó, lá a gente comeu, tá? Sem graças a Deus. Ah, é verdade. Gente, eu comprei um combo vegetariano. Desabri a sessão, viu? Ai, eu tô gravando. Esse vídeo pra postar, viu? Deixa eu não colocar e você vai comentar no seu vídeo. Cadê a parte que vocês... Gente, não tem nada, não. Não tem nada. Ele não tá falando de nada. E aí, agora a gente vai voltar pra brincar com os brinquedos. Brincar com os brinquedos. A gente vai aonde? A gente vai a mais brinquedos. No Splash, no Splash. Agora já é 5 e meia. Depois vai ter a noite do horror. Eu acho que é isso que eu preciso de falar pra vocês que vai ter. Nossa, meu nariz tá vermelho. Vem, meu amor. O que que você tá fazendo aí, Splash? Vai, é lindo, né? Gente, esse daqui, ele tem medo de tudo. E esse daqui desmaia. Ele desmaiou em todos os brinquedos, gente. E ele não quer ir em nenhum, gente. Você é louco? Isso aqui eu vou me matar, olha. Você foi em quanto? Você foi em um forte agora? Eu fui lá, no barco vítima. Ele só foi no barco vítima e ainda quase morreu. Já tem aqui a montanha-russa do Batman, que é tipo de criança. E aí, ele vai. Ah, não, a fila é lá. Ai, que ódio. A fila é do outro lado. Não vamos mais. Como vai falar? Nossa, fila aqui aparece todos os seus vídeos. Nossa, que lindo. Tá bem lindo. Nossa. Gente, são... Ai, eu vou... Tem uma filmagem, presta aí a filmagem. Manda um salve pro vlog da Marjorie. Salve. Peles rapaziada. Agora a gente vai... Esse brinquedo... A Marjorie já foi, né? Eu não fui. Ele tá me fazendo de novo. Ele vai desmaiar de novo. Eu quero em brinquedos. Galera, se eu desmaiar, ela pode colocar. Não, gente, desmaiar. João, você vai ficar do meu lado pra eu gravar. Eu não vou desmaiar porque... Eu não desmai, pô. Ele desmaiou em todos, gente. Todos. Teve algum que ela desmaiou? Não, teve. Só o Barco Víkings. Não. Os esmaiou no Barco Víkings? Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. Eu vou dar uma de super-herói. Eu vou te proteger você, meu amor. Gente, já soltaram os monstros. Tá tudo solto por aí. Eu tô comemorando, minha amiga. Nossa, e o som tá muito alto do barulho, mano. Gente, a gente tá fazendo uns barulhos. A gente passa assim, do nada. A gente leva um barulho de porco, do nada. Gente, tem um monte solto e ainda nem começou direito. Um pouquinho, né? E tem um monte, mas vai ficar focado. Faltar mais ainda. Vai ter mais monstros do que gente. Olha a aglomeração, viu? Palaçada. Coisa feia. Gente, eles foram lá e eu não fui, não. Porque eu já fui, eu não quero isso, não. Meu Deus. Jesus. Jesus. Tá arrependido. Parece meu cabelo quando eu acordo. Ah, Jesus. Eu pensei que tava de conta. Eita. Eita, nós. Eita. Eita, nós. Parece o menineteiro da escola. Ela é assim, ó. Gente, isso daqui é a montanha-ruta do terror. Não sei. Não sei o que é, não, gente. Só tô indo. Não pode usar flash, então vai ficar escuro. Não dá pra ver. Que bom brinquedo, Paula. Absolutamente nada. A gente tá parado do brinquedo, eu juro. Tipo, parou do nada. Parou do nada. A gente tá aqui no escuro, tipo, tudo muito escuro. Meu Deus. Gente, saímos, estamos vivas. Tipo, parou do nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, passou alguns dias desde que eu voltei do Hop, eu não gravei mais nada aquele dia porque minha bateria acabou, mas depois a gente foi pro ônibus e voltamos, então não teve mais nada. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, eu gostei muito de gravar. Esse dia foi incrível, gente, sério, eu tava com muita saudade de ir no Hop. E enfim, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever aqui embaixo no canal se vocês ainda não forem inscritos. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. É isso, gente. Super beijo e até a próxima.